Olá meus queridos pais e graças a todos vocês amados. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Rodrigo Alencar da Alfabetização Bíblica Online, onde sim pessoas adultas a lerem e escrever de uma forma natural e sem gramática. E esse vídeo de hoje é dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do primeiro trimestre. Nós estamos agora em 2021. O título dessa lição é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sob a atuação do Espírito Santo. Essa lição, essa revista é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos e agora nós alcançamos a lição de número 9 que tem o título, vivendo o fervor espiritual. Como que é viver o fervor espiritual? O textual dessa lição se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo escreve assim E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Na verdade prática, diz o comentarista, ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo como também a vida plena no Espírito. Veja só, os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Efésios capítulo 5, versículo de 15 ao 20. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, que não fique muito cansativo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus vem te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição, que ele diz aqui, mostrar a necessidade de viver o fervor espiritual. Essa necessidade que nós temos de viver o fervor espiritual. Os objetivos específicos são três. O primeiro tópico, destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. O segundo tópico, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito. O terceiro tópico, prevenir a respeito da frieza espiritual. Queridos, veja só, o ponto central dessa lição, diz o comentarista, é preciso viver o fervor espiritual. Dando continuação, queridos. Na introdução, diz o comentarista, a expressão, todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição de número 3. Mas nelas aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. O primeiro tópico, a importância da devoção pela palavra e oração. Então, essa devoção pela palavra e pela oração, nós vamos ver aqui. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. Então, esse apego à palavra e o hábito de oração é indispensável na vida cristã. Até já no livro que o escritor diz que só lê Bíblia quem ora e só ora quem lê Bíblia. Então, são práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio. Por Deus fala por meio delas. Primeiro subtópico, devoção. A nossa ideia de devoção é de apego e dedicação e zelo como o nosso apreço pela oração. Mateus capítulo 26, versículo 41. O amor pela palavra. Salmo de número 119, versículo 97. E o apego ao jejum. Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã. Mas torna-se eficaz quando acompanhado de santificação, de humildade, prudência e sabedoria. Versículo 15, a nossa prudência é para que essas práticas não venham a se tornar motivo de exibição. Então, a nossa prudência é para que isso não venha a virar uma vaidade. Apesar que tudo é vaidade, se tornar o fariseísmo, que é santo demais, é sábio demais, para não se tornar motivo de exibição. O segundo subtópico, a oração e a palavra. Veja só, todos nós conhecemos o jargão evangélico, que diz assim, a oração é a chave da vitória. Todo mundo já falou isso, já ouviu falar isso. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Se você quer uma vida espiritual abundante, alegre, você tem que ter oração e também dedicação na palavra. Segundo a declaração de fé das Assembléias de Deus, a oração é um ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Então, a oração é a alma do cristianismo e isso nós aprendemos também com Jesus, queridos. Veja só, o próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. Lucas capítulo 3, versículo 21, Lucas capítulo 6, versículo 12. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua, né? Primeiro, até 700, capítulo 5, versículo 17. Então, essa oração, a leitura da palavra tem que ser espontânea e contínua, né? A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, também o Salmo de 119, versículo 100. Então, a leitura da Bíblia nos faz uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, né? E sempre dedicado na leitura da palavra e na oração. Terceiro subtópico, o viver sabiamente. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do Néstor. Vede, prudentemente, comandais. Não como os Néstor, mas como os sábios. Quando está falando aqui do Néstor, nós vamos lá em Mateus capítulo 25, a parábola das dez virgens, onde tinha cinco que eram prudentes e cinco eram Néstor. Quer dizer, imprudentes, né? Ele vê aqui e ele continua dizendo que existe, pelo menos, sete palavras gregas no Novo Testamento para Néstor. Mas o que o apóstolo Paulo usa nessa passagem só aparece aqui as óperas. Tolo, sem juízo. Ele quer dizer que o Néstor é tolo e sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãs. Veja só, isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo aperon, nécio, insensato e acrescenta que esses não entendem a vontade dos senhores. As pessoas nessas, insensato aqui que o Paulo está falando, as pessoas que não entendem a vontade do Senhor, são as pessoas que não oram, que não lê Bíblia, que não vai nos cultos de ensino, quer dizer, que deixam a desejar. Então ele fala aqui que eles não entenderam a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar as aparentes vantagens, como faz o mundo. Nós não podemos fazer igual o mundo, que o mundo, eles acham que está tendo vantagem de deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, deixar de estar na igreja. Pense que está perdendo tempo. Na verdade, nós estamos ali fazendo a vontade do Criador, né? O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Então, o nosso modo de vida, nossos crentes, tem que ser diferente, né? Tem que ser patuado nas vontades do Senhor, né? Nem ler a Bíblia, nem estar nos cultos de doutrina, no culto de ensino, né? No culto de oração, sempre fazendo a vontade do Senhor, queridos. Quarto subtópico, remindo o tempo. Veja só, essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. Remi o tempo? Como assim? O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós. Carios, tempo no sentido de ocasião, oportunidade. Hebreus capítulo 11 e o versículo 15. Essas duas coisas são especialidade dos crentes, que cheio do Espírito Santo resulta no viver sabiamente. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele vai remir o tempo, né? Ele vai ter tempo de trabalhar, vai ter tempo também de ir para a igreja. Ele vai ter tempo de brincar, de se divertir, mas também vai ter o tempo dele de orar. Porque há tempo para todas as coisas. Então, o sábio, ele procura esse tempo para estar na presença do Senhor. O crente sábio, ele vai aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus. Falar de Jesus, as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Então, há um tempo para falar da palavra do Senhor, para pregar o Evangelho. O crente também, ele procura esse tempo, olha só. Até mesmo em circunstâncias difíceis, né? Tem circunstâncias difíceis que o crente também, ele acha uma oportunidade ali para falar do Senhor. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Então, os dias são maus. Mas sempre tem um sábio, ele procura um tempo para falar da palavra do Senhor. Para buscar o Senhor, né? Sintese do tópico 1, o resumo do tópico 1. Devoção pela oração e a leitura da palavra. Viver sábio e aproveitamento consciente do tempo são sinais de uma vida de fervor. Então, saber aproveitar o tempo, né? Também são sinais de uma vida fervorosa diante do Senhor, né? Segundo tópico, a importância de manter-se cheio do Espírito. Veja só, a obra do Espírito Santo, na vida do crente, é dinâmica. Ele não fica estático a partir da convenção. Pois a expressão, cheio do Espírito Santo, significa reacender a chama do Espírito. Então, nós vemos aqui que é dinâmica, né? É sempre que você tem que estar buscando, né? Diz aqui, não se deve confundir com a expressão cheia do Espírito Santo do Pentecoste, né? Aqui, em Atos capítulo 2 e o versículo 4, queridos. Então, nós vemos que é uma coisa dinâmica, que você tem que estar sempre ali, né? Se abartecendo. Primeiro subtópico, e não vos embriagueis com o vinho. Essa frase é como a subtópica traduz, não olhes para o vinho. Veja só, provérbio 23, versículo 31. A passagem em provérbio explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. Então, ser cheio do vinho, da embriagueis, isso não é bom que ela compara aqui com a picada de uma cobra. Que diz aqui, a palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução, né? Que a pessoa que bebe, ele vai encontrar contenda. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. Então, é diferente. É incompatível com a ética cristã. Primeiro subtópico, capítulo 6, versículo 10, ele continua. Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resulta sempre em desgraças. Então, essa pessoa que tomar vinho, bebida forte, ele não vai ter sabedoria, né? Porque a vida dele pode se tornar uma desgraça, né? Segundo subtópico, mais enchei do espírito. Essa expressão indica renovação no vencimento do espírito. Então, essa expressão, a pessoa está recebendo o renovo, tá? Se enchendo do espírito, né? Aqui, Atos, capítulo 4, versículo 8. Atos, capítulo 13, versículo 9. A ação do espírito na vida cristã não é estática. Veja só, nele somos renovados no nosso dia a dia. Então, nós somos renovados todos os dias, né? No nosso dia a dia, ele vai nos renovando. Essa experiência acontece reiteramente em nossos dias e isso vem desde os Pentecostes. Desde o Pentecostes, né? Ele vai nos enchendo, né? Nos capacitando e nós vamos buscando o Espírito Santo. Os discípulos já tinham o espírito antes do Pentecostes. João, capítulo 20, versículo 22. Então, antes do Pentecostes, eles já tinham o espírito. Eles só fizeram se renovar e se encher. E já eram salvos, também já eram salvos. Agora, eles vão se enchendo de novo, se renovando no espírito. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, tem o Espírito Santo. Então, todos temos o Espírito Santo. Temos que estar buscando, né? Para nós ser cheios, para nós ser renovados, né? No Espírito. Primeiros a Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Gálatas, capítulo 3, versículo 2 ao 5. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito em encheivos do Espírito, que é a característica típica dos pentecostais. Então, essa é a nossa característica dos pentecostais, né? É encher-se cheio do Espírito. Terceiro subtópico. Não confundir com batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3. Em outras passagens, cheio do Espírito Santo diz a respeito ao batismo o Espírito. Atos, capítulo 2, versículo 4, capítulo 9, versículo 17. Mas, não é o caso em Efésios, capítulo 5, versículo 18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta na conversão. Então, na conversão, é uma experiência distinta. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Então, nós temos que ver o contexto para nós interpretar o sentido que está falando na Bíblia, as palavras. Observe a frase. Então, Pedro, cheio do Espírito, lhe disse. Atos, capítulo 4, versículo 8. Então, ele deixa aqui a frase. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecoste. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Então, Pedro foi batizado no dia de Pentecoste. Então, ali ele foi cheio do Espírito. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, Atos, capítulo 13, versículo 9, fala de alguém já batizado no Espírito Santo. Atos, capítulo 9, versículo 17, 18. E é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito Santo. Então, o que se refere à plenitude do Espírito Santo é ser cheio do Espírito de Deus. E para isso, nós temos que estar na devoção, sempre buscando na oração, na leitura da palavra, buscando ao Senhor. Sim, terceiro tópico 2. O resumo do tópico 2. Viver cheio do Espírito é o oposto de viver em contendas, confusão e devassidão. Ser cheio do Espírito não combina com a embriaguez do vinho. Terceiro tópico, vigilante contra a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos sete diáconos era ser cheio do Espírito. Então, nós vimos aqui em Atos, capítulo 6, versículo 3, onde Pedro separou esses sete homens aqui, e esses homens tinham que ser cheios do Espírito, para ser diáconos ali, para o trabalho da obra do Senhor. Como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta, pelo menos, três características. Aqui tem três características de pessoas que estão cheias do Espírito. O testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Aqui ele deixa, então, essas características de uma pessoa cheia do Espírito. O primeiro subtópico, o testemunho transbordante. Veja só, é um sinal evidente. A pessoa transbordar, de alegria, né? Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Então, os cânticos instruem a igreja, né? Em adoração ali ao Senhor. Os cristãos expressam, por meio dos hinos, seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Os salmos são os saltérios de Israel. O livro de salmos aos quais o Espírito dava uma vida nova. Então, aqui os salmos mostrava, né? O Senhor dando uma vida nova ali para o povo de Israel. Os hinos são referência às primeiras composições cristãs e lamentamos o fato de não terem sobrevivido. Mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento. Felipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, e ele continua, é um bom exemplo. Os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Então, os louvores contribuem para a glória de Deus. Segundo subtópico, dá graça em tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 20. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus, Pai, centrada em Cristo. Há diversas passagens tripartidas do Novo Testamento. Mateus capítulo 28, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6. 2 Coríntios 13, versículo 13. O Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho. E a passagem que estamos analisando é uma delas. Terceiro subtópico, sujeição. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito Santo. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É devendo o cristão se submeter às autoridades constituídas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. E aos seus superiores, iraquícos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Então, a pessoa que está buscando a palavra de Deus, que está cheia do Espírito, ele se submeterá a essas autoridades constituídas ali na igreja, principalmente contra essas autoridades. Tem um exemplo também, o mesmo que recebe da palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Síntese do tópico 3. O resumo do tópico 3. O testemunho transbordante. A vida de gratidão e submissão identifica um crente cheio do Espírito. Então, essa gratidão, essa submissão, identifica esse crente que é cheio do Espírito Santo. Terminamos aqui a lição de número 9. Fica aqui o meu abraço, meu carinho em todos vocês. A paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.